E aí pessoal, estamos saindo de Miami Estamos aqui na estrada agora, caminho de casa, rumo a Michigan E vamos fazer algumas paradas no caminho, então vem de olho Gente, chegamos aqui em Orlando Paramos agora pra poder vir aqui nesse restaurante Que é brasileiro Comer a comidinha nossa Fazer umas compras pra levar pra Michigan Porque lá em Michigan é mais difícil encontrar, né amor? É verdade Então a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui Partiu Tô fazendo estoque aqui, hein? Fui de queijo Paropa Guaraná Agnes tá dizendo que quer pegar esse aqui seu próximo meio de transporte nosso Eu discordo Eu discordo plenamente, não tenho coragem E você, teria? Mais um dia da nossa jornada Partiu Atlanta Bora Então a gente pegou uma das estradas bem famosas aqui nos Estados Unidos Que essas rodovias, elas acabam cortando o país inteiro Então a gente veio lá no pontinho do sul de Miami Subindo praticamente numa linha reta Numa mesma estrada Aí 75 É o nome da estrada E de maneira geral A estrada é um tapete Assim, é bem lisinha Tem pedágio também Então se você for viajar fazendo esse trajeto Tem que ficar ligado nisso Galera, tô aqui com o Eduardo Amigão nosso Eduardo, o que é bom pra fazer aqui em Atlanta, cara? Você que mora aqui há alguns anos Cara, eu moro aqui desde 2016 E Atlanta é sempre muito ativo Pra jovem Tem várias atividades a fazer durante o dia E bastante também durante a noite A gente aqui tá no Beltline Que é um local bastante turístico E até inclusive os moradores aqui tem bastante Tem o Ponce City Market Tem o Piedmont Park Tem o Centennial Park também Aqui em Atlanta tem o Aquário O George Aquarium Que é um dos maiores Estados Unidos Tem o Museu da Coca-Cola E o clima aqui é sensacional também Estamos aqui numa área chave da cidade de Atlanta Super turística que com certeza é um ponto bem legal Pra você vir com a sua família Aqui ao lado fica o Aquário É um dos maiores da América Temos também aqui o Museu da Coca-Cola Que a gente vai entrar e mostrar pra vocês E ali o Centennial Park Que fica o Parque Olímpico Onde aconteceram as Olimpíadas de Atlanta de 1996 Então é uma área bem legal pra você passar o dia aqui É uma tarde bem agradável com a família Quem não sabe o Eduardo é advogado de imigração aqui nos Estados Unidos Então se você mora aqui nos Estados Unidos E quer resolver alguma pendência aí Você tem Instagram? Tenho Advogando no Zewa Vai atender todo mundo de boa? Dá pra atender todo mundo Tem desconto pra seguidor do 2EGO? Usa o cupom lá do 2EGO Hashtag 3EGO 15% desconto Então pessoal A Atlanta Ela é bem conhecida Pelo papel importante que ela teve Na Guerra Civil Entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos Mas também Pelo Civil Rights Movement Que foi aquele movimento Protestos e tudo Pra poder terem direitos civis Pra todos os cidadãos E uma pessoa muito importante Desse movimento Foi o Martin Luther King Então aqui tem a casa dele Da família dele E também tem esse museu Que a gente tá agora Que conta um pouco De como foi toda essa marcha Pra conseguir a liberdade E direitos iguais Associer Definitivos Olha Rama E diga Um Em Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto